Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Manos, rapaziada, eu sou o Conrad Mito e hoje eu tô trazendo pra vocês, galera, uma gameplay insana, manos. Hoje eu tô trazendo o nosso querido Shen aqui na Toplane, rapaziada. Pra quem não sabe, manos, o Shen é um campeão extremamente forte, certo? É um campeão da Toplane que está muito, muito bufado, tá extremamente chato jogar contra esse campeão. E, sinceramente, rapaziada, eu venho aí desempenhando um trabalho bem difícil ao jogar contra Shen com meus mains. E por isso eu tô trazendo esse campeão aqui no canal pra vocês, tá, mano? Shen é um campeão que anda aparecendo bastante na solo kill pelo seu poder de fogo e também pelo seu poder de roaming, tá, mano? Pra quem não sabe, a ultimate do Shen é uma das ult, se não a ult mais roubada do League of Legends, certo? E hoje eu vou tentar trazer pra você uma gameplayzinha aqui com esse danado, certo? Eu vou tomar uns 3 hits aqui pra ajudar meu Fiddlesticks, rapaziada. É, mano, tem que ajudar ele a fazer a selva porque ele chegou atrasado. Mas o importante aqui, na verdade, é o trabalho em equipe pra que nós consigamos chegar na vitória. Certo, rapaziada? Tamo aqui com o cos pobre, né, o cos pobrezinho, que é pra aumentar a nossa taxa de vitória. Tamo com o nosso querido Shen médico, né, que aqui combinando, é claro, com a nossa skin, mano. E vamo que vamo pra gameplay, certo, rapaziada? Eu queria pedir pra vocês já deixar aquele likeão, que o seu like é muito importante pra que você não perca os conteúdos, tá, mano? Aqui a gente tá trazendo vídeo diário e é muito importante o seu like pra que o YouTube recomende o vídeo pros inscritos, mano. Então deixa o seu likezão aí, vamo botar a meta aí de mil likes nesse vídeo, né? E bora que bora, mano. Não esqueça de se inscrever no canal, rapaziada. Sua inscrição é importante demais, mano. Toda vez que você se inscreve é uma festa pra mim. Então, mano, me ajuda aí com a sua inscrição, que a gente tá tentando bater os 100 mil até o final desse ano, velho. Então quase nos 50 mil, rapaziada. Então, mano, me ajuda aí, vai, mano. Não custa nada pra você se inscrever aí e você vai receber todos os vídeos aí que tão bem bacanas, beleza? Vamo que vamo. Tamo contra o Rumble, tá? Infelizmente, o Rumble é o grande counter de Shen, velho. Por quê? As habilidades do Shen são ótimas contra campeões de golpe corpo a corpo, né? E no caso, o Rumble é um campeão aí que não dá muitos golpes de auto-ataque. Ele fica sempre tacando esse fogaréu grátis aí dele. E a gente não pode dar mole, porque senão ele acaba queimando o nosso popu, velho. Mas vamo que vamo, que o negócio tá muito sério. Ele tomou bastante dano agora. E o bom do Shen é isso, mano. É um campeão que tem muito dano. Apesar de ele ser um campeão tanque, é um campeão que... Ô, meu Deus do céu. Tô sem energia. Acabou o Wi-Fi da espada aqui. Mas tá beleza, mano. A gente tava sem energia quase que eu morro ali por ele. Então vamos esperar o Fiddlesticks, mano. Esperar o Fiddlesticks agora. Vamos dar uma recuada. Vocês viram o que eu falei? A gente ganha dele, mano. Só que o problema é que ele fica queimando a gente com esse fogaréu grátis dele. E acaba aí dando muito dano. Certo, rapaziada. Vamo dar aqui, bater aqui, beleza. Vamo dando aquela curadinha. Repara que o Shen tem bastante velocidade de ataque. Isso é claro, graças à runa, né? Mas ele é um campeão que tem bastante dano, velho. Acalmou. Vou até preparar pra dar um B, velho. Se a gente der B e fizer o item certo, a gente consegue vir e voltar pra ali e matar ele, velho. O primeiro item que eu vou fazer é o Sem Blush, não. É um adaptativo, tá? Que bom a gente se... Opa. Vamos dar aquela recuada. Tamo bem, tá? As skills do Shen são bem simples. O zoquezinho dele você puxa uma espada espiritual que vai causar um dano aí no inimigo, tá, mano? No próximo auto-ataque. Um dano mágico, né? Então é bem bacana aí pra você poder... Tem um pouquinho mais de dano. Você vai daivar eu ou ele sim? Você vai daivar o médico, meu parceiro? Tô fazendo nada pra você. Tô tranquilo. Opa. Errou seu Q. Tá cego. Tá cego porque errou o Qzinho, né? Eu preciso do Fiddlesticks, velho. Preciso do Fiddlesticks. Vou ficar bem escondido aqui atrás da torre, fingindo que não sei de nada. Sou um médico, sou um trabalhador, irmão. Está vindo aqui um... Um... Um senhor lhe sim me dar bicudas na cara, mano. Fiz nada pra ele, velho. Ele tá na sobrecarga. Vai pra cima dele, dá um daninho. Só um daninho leve, só. Hum... Morreu? Hum, que pena, hein, rapaziada. Eu fui pra cima dele pra tentar solar ele. Acabei sendo solado, velho. Hum, que azar. Azar demais, velho. Mas tá tranquilo. Eu não sei se eu faço. Acho que eu vou fazer a capa de fogo mesmo. Vou esperar o... O... O gank, velho. Dá pra encostar ali? Ó, dá pra encostar. Boa, boa, mano. Eu fui tentar ir pra cima do Rumble. Pra tentar solar ele junto no auto-ataque. E usar meu W. Mas eu não devia ter recuado, mano. Eu recuei na hora errada. Eu só tô na dúvida se eu vou fazer outro item de vida. Ou se eu vou fazer o item do... Não, fazer a Gemardente. Fazer a Gemardente. Pra gente ter um cooldownzinho. E pra gente ter um pouquinho a mais de vida, mano. Ele pegou esse frag aí. Mas acho que não vai impactar tanto. Principalmente, rapaziada. Porque o Shein é um campeão de late game, tá, mano? Vamos esperar o Fiddlesticks. Dar aquele gankzão. Ou então a gente trabalhar no nosso gank da Ultimate, tá? Vamos fazer esse item aqui. Do semblante. Pra aumentar a nossa cura. E depois a gente vai fazer o semblante. E ainda fazer o elmo adaptativo. Que é pra atrapalhar aí o dano desse Rumble. Como eu falei, eu dei muito azar na met up, né? Porque eu caí contra um super counter. Mas tá de boa, meu parceiro. Tá de boa demais. Vamos só dar aquela farmada. Eu fiquei com medo do ele sim dar aquele gank também, né, mano? Calmou. Lá vem o Fiddlesticks. Tranquilo. Ele matou a gente ali. Opa, tô dando aquela beitada. E a troca tá boa. A troca foi boa. A troca foi boa agora. Opa. Puxei ele. Agora é só pegar, Fiddlesticks. É só pegar, papai. É só pegar que o cara tá low, velho. Tomou bastante dano. Só finaliza ele pra nós. Me faz sorrir, Fiddlesticks. Faz o pai sorrir. Faz. Nice demais, papai. Foi quase. Foi quase. Ainda bem que eu tive coragem de vir pra cima dele, mano. É que o Fiddlesticks demorou pra gankar, né, mano? O Fiddlesticks demorou demais, meu parceiro. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo agora. Pegamos aqui a primeira kill. É. Pegamos a kill não, né? Demos a kill pro Fiddlesticks. Vamos dar uma encostada? Não vou nem ficar aqui, velho. Eu vou meter o pé. Eu vou vazar daqui. Eu vou voltar de teletransporte, meu parceiro. Não vou brincar com esse Rumble, não. Traz o item de resistência mágica. Vou dar o TPzão aqui na torre, né? Pra não ter o cooldown. Cooldown máximo do TP. Quando você dá na minion, o cooldown é maior. E o começo é um pouco complicado, mano. Demos muito azar na matchup, tá, mano? Se eu caio contra um... 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 Um Garen. Ou entre qualquer outro campeão, assim, que dê dano no auto-ataque. Seria muito mais fácil. Mas tudo bem. O cara tentou calterar nós. A gente vai acabar calterando ele. Opa, tudo bom, moço? Pega ele, pega ele, garoto. Perfeito, mano. Você viu que a gente deu o nosso Ezinho? E o cara tomou um taunt. Novamente. Ele tá jogando como se não houvesse amanhã. Tá jogando que nem um louco. E está pagando bem caro por isso, velho. Agora a gente tem o nosso ultimate. É o ultimate do Shen, rapaziada. Ela faz o Shen se teletransportar, tá, mano? Pro... Pro aliado. Então vamos tentar preparar o nosso ultimate pra encostar em outra lane, velho. Que é a skill mais forte dele, né? Esse campeão está super no meta, rapaziada. Está super no meta, mano. E eu ando perdendo várias ranqueadas pra Shen, velho. E como vocês viram, mesmo que o cara jogue bem, o começo, o Shen volta pro jogo. Assim como voltou agora. Ok. Vamos tentar continuar farmando, que a gente vai fazer o semblante. Esse Rumble não vai aguentar, não, velho. Só que a gente tem que ser mais agressivo. A gente tem que ir pra cima do cara e não parar, não, velho. E não para, não para, velho. Porque o homem não para nunca, rapaziada. E vamos que vamos, mano. Opa. Tranquilo. Só no maciota, só no golpe do ninja. Só o ninja louco. Ó. Ó, e não vai matar minha vem, não. Você não vai matar minha vem, não. Ó como chega no resgate. Olha como chega no resgate o ninja louco, velho. Que linda jogada, mano. Que linda jogada. Gancamos o bot com o nosso ultimate, tá? Como eu falei, o ultimate do Shen, você mantém a união, velho. Você se junta junto com um aliado. E o protege na hora da luta, mano. É muito bacana mesmo esse campeão. Ok. Temos aqui o item de resistência mágica. Temos também um itenzinho ali da gem ardente. Temos também uma bota e uma potion, tá? Conrado, por que você não trouxe o elmo adaptativo? Sendo que o Rumble dá um dano contínuo. Rapaziada, eu trouxe o semblante espiritual para aumentar a nossa cura, tá? O Shen é um campeão que se cura demais, 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 demais. Isso graças, é claro, né? A suas skills, mano. Que são sempre focadas aí também. Na cura, mano. Principalmente até por causa do aperto dos mortos livres, que é a Runa que estou utilizando. Que, inclusive, vou deixar aí na descrição do vídeo ou então no primeiro comentário fixado. Então fique de olho, tá? Olha como eu tô indo louco pra cima dele. Tô indo louco, velho. Tô indo louco pra cima dele, mano. Olha o dano como tá entrando. Nossa, eu fui louco pra cima dele, mano, agora. Fui louco pra cima dele agora, velho. Ai, ai, ai. Não posso, não posso, não posso, não posso, não. Ai, faltou muito pouco, soldados. Puxa vida, mano. Faltou muito pouco, rapaziada. Se eu dou mais uma espadada, eu mato ele, mano. Tá bom, tá bom. Foi agressivo, foi agressivo, foi agressivo demais. Acabei pagando o cara pelo meu erro, mano. Um erro que não cometeria novamente. Tá bom, tá bom demais, velho. Faltou muito pouco. Na hora que eu andei, eu não consegui dar o clique pra sair de cima do chão dele, mano. Aquele chão de... Achei aquele chão tudo queimando, né, velho. Mas tá bom, acho que ele vai pagar a cara. Ele vai dar B agora. E eu vou tentar trabalhar o bot de novo, mano. Mas sona do céu, velho. Corre daí, mãe. Corre daí, bebê. Corre daí, bebê. Obrigado, coloca aqui, ó. Obrigado, velho, mãe. Chegou no Gank do Café. Já coloca nos comentários aí, rapaziada. Gank do Café é monstro. E vamos que vamos que o bagulho tá muito sério, mano. Acho que tá. Vamos que vamos. Opa, o Homem-Peixe tá aqui. Eu matava esse Rumbler, velho. Só que eu fui muito agressivo demais, louco. Tinha que ter mais na paciência, na inteligência. Mas o negócio é louco, velho. O negócio é louco. Se tiver Teamfight... Opa, tô colando. Tô encostando, hein. Tô encostando. Colando aqui na Aralto já. E tá lindo, velho. O problema do Rumble é isso, mano. Ele fica correndo da gente, velho. Mas a gente tá no jogo ainda. Você vê que a gente dá dano, né. Porque ele matou a gente ali no começo. Nós estamos batendo, velho. Vou encostar. Vou pegar isso aqui, hein. Vou pegar pra nós, hein. Vou pegar pra nós. Perdeiro de game pra mim não aceito, não, mano. Pra mim é tranquilo perder de game, mano. Tô acostumado. Tô acostumado a me lidar com a frustração, meu parceiro. Essa honra aqui, ó. É todas de a prova de frustração. Wargame não foi fácil, não, mano. Opa. Tudo bom, moço? Vamos trocar? Só que agora eu não vou errar, não, mano. Agora eu não vou errar, não. Você viu que o dano entrou, né. Você viu que o dano entrou mesmo, né, rapaziada. Calma. Manter a união. Opa. Pega ele, pega ele. Pega ele, homem-peixo. Pega ele, homem-peixo. Que ele tá pra morrer. Ele tá morto. É um cadáver ambulante esse rapaz, velho. Esse aí já é um Jordan e um robô quebrado. Eu deixei ele na merda, meu parceiro. Pegou ele, homem-peixo? Pegou. Maravilha, velho. Uh, foi pra mim ainda. Uh, que maravilha. Feliz demais. Eu só não vou te ajudar, Soninha. Porque eu vou levar essa torre, mano. Te ajudo. Eu até ajudaria a dona Sona, rapaziada. Mas olha o que eu estou fazendo com a torre, mano. Ok, continua levando. Vão, vazei, 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 vazei. Vazei porque o homem está aqui, velho. Você não vai matar o meu rapaz. Uh, Soninha. Cura o cara, papai. Cura o cara, papai. Achei que a Soninha conseguiu curar o rapaz. Mas tá bom. Tá bom demais, velho. Vamos dar uma recuada. Tenho TP. A torre caiu. Nice. A Sona... A nossa querida Vayne pegou. E eu ainda ganhei assist, hein, velho. Ganhei assist? Acho que não. Ah, papai. Farei o elmo adaptativo sim, mano. Farei o elmo porque está aqui na minha mão. Eles não são... Ô, Rumble. Vou fazer os dois, na real. Eu vou fazer os dois, velho. Eu ia fazer o semblante pra curar. Mas eu vou fazer os dois. Eu farei os dois soldados. E eu quero puxar essa rota aqui, mano. O Rumble não aguenta com nós, não. A gente tá 2 barra 2. O começo do jogo foi um pouco embaçado. Mas conseguimos se virar aqui, velho. Conseguimos se virar aqui, rapaziada. Conseguimos se virar. Nossa, aqui dá pra ignorar esse danado, velho. Dá pra ignorar esse danado. Nice. Só tranquilo aqui, ó. Só mantendo a união. Mantendo a união. Opa, tudo bom, Min? Homem Yordle, velho. Olha o dano. Dano tá bruto demais, papai. Opa, tacou o negócio. Desviei mesmo. Só aqui, ó. Tem que dar uma recuada, mano. Tem que dar uma recuada. Senão vai chegar aqui o Lissin, velho. O Lissunga. Vai acabar com... Opa. Opa. Você avançou demais. Você avançou demais. Hum, tá bom, velho. Tá bom, tá bom. Foi agressivo. Foi agressivo, soldados. Eu fui agressivo demais, mano. Eu fui por aqui, os soldados. É, meu parceiro. O Shen, ele nem parece que é um campeão tanque, velho. Porque ele quer luta, velho. Esse campeão, ele pede luta, cara. Ele é extremamente arisco, velho. E isso porque é um campeão tanque que tem como ideia ser um campeão protetor, velho. Só que com todo esse poder de agressividade. Ao mesmo tempo que eu consigo bater nos caras, eu também consigo proteger o meu time. Minha filha, você vai deixar a dona Vayne morrer? Aí, Fidoli Sticks, protegeu o seu amigo, mano. É assim que eu quero ver você, mano. Eu queria trazer na real agora uma Hydra, velho. Mas não tá sendo muito recomendado, não. Porque eu já tô tão tanque, velho. Que eu estou dando muito dano. O problema é que o Rumble só corre, né? Só corre de mim, mano. Minha torre eu já levei, tá? Tô 3 barra 3. Tô quase no segundo item de resistência mágica. E eu pretendo trazer um pouco de dano agora, mano. E eu queria que esse Rumble parasse de correr. E lutasse com honra, velho. Opa. Você não matará o Homem Peixe, mano. Protege o Homem Peixe, cara. Linda, mano. Protegiu o Homem Peixe, rapaziada. O médico manteve a união para proteger o Homem Peixe agora. Vamos encostar aqui na região do top. Ah, Rumble. Agora você vai pagar caro. Pela saudácia. Hum, eu tô chegando, papai. A gente defendeu o top. A gente defendeu o Homem Peixe, né? Que eu fiz. Mas o Rumble vai... Machucou minha torre, velho. Nossa, machucou mesmo, velho. Será que eu encontro ele? É... Acho que a torre vai cair, velho. Sinto muito a torre, mas acho que sua hora chegou, amiga. Vamos dar tchau pra minha torre. Que isso, velho? Que sorrender é esse, garoto? Rapaziada, até esse foi o vídeo, mano. Meu Deus, mano. Não teve ninguém em play. Rapaziada, até esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Corrado Mito. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo aí. Tchau. Tchau.